Ouvir cada vez mais as críticas e sugestões para oferecer um atendimento eficaz aos cidadãos. Quem depende de serviços públicos diz que esse é o caminho. Toda consulta que puder ser feita às pessoas é bom, pelo menos serão ouvidas. A população é que comanda praticamente o país. Se colocasse tudo o que tivesse no nosso país, se colocasse a população na frente para ouvir a população, com certeza o nosso país seria muito melhor. E é com o objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão que o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União lançou o Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas. A iniciativa vai funcionar de duas formas. A primeira será por meio de canais diretos com a população, com aplicação de pesquisas e um aplicativo. Essa fase ainda está em construção. A outra maneira vai ser por meio de relatórios, que vão ser feitos a partir de dados que já existem nas ouvidorias públicas espalhadas pelo país. O ouvidor-geral da União, Gilberto Valer Jr., explica que o objetivo final é melhorar a prestação de serviços. A gente só consegue melhorar tendo a ideia de quem é o usuário. Se o usuário se manifesta que não está gostando de algo, tem que ter essa resposta ao gestor para que ele possa fazer a sua melhor avaliação e talvez alguma alteração, uma revisão de uma política pública.